Olha gente, a novidade que eu vim mostrar a vocês, esse cacto aqui é o Paró de Autônios, eu comprei ele no dia 4 de setembro, hoje são 18 de outubro, quando eu comprei ele, eu mostrei ele aqui no canal, eu comprei ele, mais dois cactos e algumas suculentas, e nele veio duas mudas, veio uma mudinha maior e outra menor, quando eu fiz o replante nesse vaso aqui, nesse vaso, nesse pote de creme, eu tirei duas mudinhas nele que estavam e replantei, porém gente, um mês depois, já está vendo mudinhas aqui, bem na raiz dele, só que lindo, eu descobri hoje, eu peguei ele para dar uma olhada, porque eu olhando ele por cima eu notei que os espinhos, esses espinhos aí do meio estão se renovando, aí eu peguei para olhar que eu gosto de admirar minhas plantas, viu gente, eu sou dessas, eu gosto de pegar, gosto de olhar, gosto de admirar, quando eu olho para o pé da raiz dele, aí eu vi as mudinhas vindo, olha só que lindo, eu tirei, como eu falei a vocês, eu tirei as duas mudinhas dele logo quando ele veio, a maior infelizmente apodreceu e morreu e a menor está ali crescendo, eu por enquanto não vou tirar, certo? Não vou tirar essas mudinhas dele, eu vou esperar crescer bastante, se desenvolver bastante, quando estiverem bastante desenvolvidas, aí eu tiro, para não correr o risco de morrer, então eu quero que elas cresçam bem. Então tá aí gente, essa aqui vai ser minha matriz, nada de venda, eu vou vender os filhotes. Eu gosto de comprar, como eu já falei a vocês, cacto assim, que dá filhotes, porque aí eu tiro as mudinhas e vou vendendo e faço ela de matriz, a mãe de matriz. Aí eu aprecio a beleza e ganho dinheiro também com os filhotes, não é isso? Então tá aqui um pouquinho dos meus cactos. Esse aqui quando eu comprei era bem branqueiro, agora tá tomando um sol, ó, e tá amarelado gente, descobri isso aqui hoje também. E o sol daqui já está de rachar, tá ficando na mesma cor do dical, esse dical é o mais velho que eu tenho, olha só, não tá? A mesma cor, parece que tá a mesma cor, tá bem amarelado mesmo esse pão dele, não era assim, não era branquinho, isso aqui é o sol, né? Isso é o sol, era bem branco, então parece que era a mesma cor. Ó, não acerta porque tava lá, né, no cultivo lá, na sombra, né? Aí quando começou a ganhar sol, começou a se rebelar. Agora esse aqui é diferente mesmo, eu mostrei com vocês também recentemente, comprei final, final de setembro, mostrei a vocês e aqui tá ele, ó. Coloquei no sol, já adaptei o sol, agora coloquei no sol pleno que é pra ele ficar bem mais vermelho, que ele é lindo, viu? Era a mesma espécie, porém esse aqui é do vermelho, eu era louca, porém nunca achava, até que eu encontrei no final do mês passado, setembro. E aí vocês conseguem ver alguma diferenciazinha? Parece que tem uma diferença entre esse aqui e o de cá, mas é bem pouca, antes era grande, né? Era bem branquinho, já mudou, gente, olha só o que o sol faz, né? Agora eles gostam de sol, né? Com mais sol, melhor. Esse aqui tava meio tombadinho, troquei de logo como tá. Levantou, levantou. E olha esse aqui. Eu gosto, como eu falei, vocês gostam de admirar minhas plantas, gosto de olhar, principalmente quando eu estou em love mesmo. E no momento eu tô em love por esse aqui, ó, que é o rabo de macaco, infelizmente teve vacina, já mostrei a vocês também, em short. E todos os dias eu olho, faço buscas sobre esse cacto. Esse aqui também é outro também que eu gosto, ó. Dependei nele todinho, fiz mudinhas pra vender, tá lá dentro de casa, quando começar a enraizar, eu coloco do lado de fora e começo a molhar. ó, ó, a bituquinha dele lá, como tá. Quando eu comprei ele, tinha um rabo de gato aqui também, no meio, né? O rabo de gato tá aparecendo, então eu tirei, eu fiz muda, é o que tava dentro de casa. E aí tinha essa arte daqui, essa aqui tava bem pequenininha, como tá grandona, não tava assim grande não. Essa aqui também tava bem pequenininha, e essas duas aqui, gente, eram um bituca daquele tamanho ali, ó. Eu comprei essa aqui no dia 11 de agosto. Esse aqui era uma bituquinha do tamanho do de cá. E esse aqui também. Só tinha só a arte aqui que eu perdi, infelizmente. Já tava até saindo já brotinho, se a gente tirava uma parte pra fazer mudas, as mudas que estavam na ponta, a gente tinha tirado também um pedacinho dele, mas infelizmente sofreu um acidente, né? Mas o bom é que se regenera, eu não diria que é a palavra, que se se regenerasse é que crescia, mas não cresce. Uma vez cortado, não cresce mais aqui, porém, nasce brotinho e do lado. E aí, ó, Cato, que eu tô super enorme, não vejo a hora de ver a flor. Gosto muito, acho lindo, gente, grandíssimo. Quanto maior, melhor, mais bonito, e também é mais caro, né? Então, tô aí na expectativa de que o meu cresça. Depois eu vou reforçar aqui esses... Essas coisas aí pra não acontecer acidente, essa exalça aqui. Vou dar uma reforçadinha. E lá pra o mês que vem, oito dezembro, também vou mudar. Fiz uma adubação aqui com casca de ovo. Eu coloquei aqui no sol. Depois vai ser no liquidificador. Coloquei e tá aí, ó. Tá bem amarelando porque o sol aqui já está daquele jeito, naquela bagada. E aí tá amarelando, mas fica lindo, gente. Ó, a pontinha aqui crescendo, coisa mais linda, bonitinho, né? Então, é isso aí. Ele vai crescer e vocês vão ver. É isso que eu mostrei mais uma vez. Já vou mostrar, né? Que depois vocês vão ver o choque de realidade, a diferença. Porque com o tempo, né? O tempo transforma tudo, principalmente plantas. E esse aqui. Eu tô conseguindo ver uma diferenciazinha aqui a olho nu, mas na câmera não. Agora aqui o sol fez... Me surpreendeu. Vou indicar que ele já era amarelado já. Agora esse aqui, eu comprei a chineira, vai ficar branca. É diferentão. Oxe. Oxe, gente. Ó. Ah, amareladão. Amareladão. Esse aqui é um amarelo, mas avermelhado. Já o de cá não. Sabe? É dourado. Mas são lindos. Então, esses são meus cactos. Amo minhas plantas. Ganho um dinheirinho, graças a Deus. E é isso aí, ó. Não tenho sorte com essa suculenta, pode ser, ó. Comprei essa aqui, coloquei aqui e tá indo, né? Já coloquei logo no sol. Ó. Vamos ver se ela vai adiante, né? Não sei o nome dela. E vamos ver. Eu gosto de suculenta assim também, que só tá, né? Brotinhos, que depois eu tiro, faço muda pra vender. Mas, por enquanto, ainda tá cedo. Tchau. Demorei dois vídeos hoje, né? Quebrei o recorde do canal. Tchau, gente.